Eu jurei dar amor pra alguém e ela jurou me amar também, mas me deixou jogado e chorando. Mas eu não sei viver num mundo assim, e quem quiser tomar conta de mim, eu estou aqui. Rabi Saka chega! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, eu mando flor, chocolate, cidadão, o meu problema sempre foi vencer no coração. Eu ligo a volta de a luz e o amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor. E o meu amor, é o meu amor, é o meu amor. É você que é vagabundo, safado e ela é justão Diga, 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 dama a manhã, eu tô com um bom 99% de um anjo, meu rei, ele é você que é vagabundo Ele é você que é vagabundo, safado e ela é justão Pega a palha e se me diz, vai, safado Vai, safado, vai, safado, vai, safado Ele é você que é vagabundo, safado, safado Ele é você que é vagabundo, safado e ela é justão Pega a palha e se me diz, vai, safado Não tem 99% de um anjo, meu rei, ele é você que é vagabundo Ele é você que é vagabundo, safado e ela é justão Pega a palha e se me diz, vai, safado E gostou da palha e se me diz, vai, safado Que vídeo de orgulho Tô pra ficar bonito em Fortaleza Já na mão em cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão Tá caro, você não resiste sem mim Eu não resisto sem você Vamos, vamos, vamos Ser lindo, a favor Tira, 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 tira Sou sem remônio mesmo Sou sem o vento mesmo Não é perfeito, não é perfeito Me amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só conflindo Namorando sem fardo E voltando outro dia Nosso amor é desistir Com as minhas, com certeza Eu não resisto sem você Eu não resisto sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Eu sou sim vergonha mesmo Sou sim o metrô mesmo A mim não vai pra ver É meu jeito de lutar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te lutar Vou te ligar, vou te glorar Vou te ligar, vou te ligar Você acredita no impossível? Não, tá aqui ó O lindo presente, essa necessaire Eu não sei pra quem o Wesley vai querer Mas o Wesley recebeu com toda a mão e careça Essa necessaire do ilusionista Andrew Que falou que vai fazer um show pra ele de graça Vamos ver se cumpre O safado, ó, tem até a bolsinha de papel do ilusionista Andrew Tá aqui ó, tava aqui em cima Junto com os outros brindes Que os nossos patrocinadores deram Vamos aí que não conhece o ilusionista Andrew O ilusionista Andrew ele faz mágica Hipnose, tem muito humor, show, espetáculo, tem tudo Acompanhe nossas redes sociais Valeu, mágico Andrew Vem pro loja do safado, é o que cabe todo mundo Oif Bologna Vou lá pros meus olhos e vejo na sença No parco ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca i un barco a zona não tirei do meu vencimento Viagem pensamento pela vinda, eu paro no mar Aqui na carreira eu adoro do meu moço Belezo com as peças, ajuda, estou nas no Аmars Pensar em caixamento, mas eu deixo em baixo Vem pro meu lado Hoje vem, hoje vem, 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 vem Aqui no copo cheio, eu quero é terminar a noite Quando alguém vem pro meu lado Hoje vem, hoje vem, vem, vem Quando a serra em casa, com champanhe Só nós dois e mais ninguém É, gosta Só não consegui enxergar Com os teus olhos a pegar Qual dor foi o seu serenar Me empreguei por inteiro e você me dá Vou passar uma borracha Nas linhas, Matheus, cá E apagar com cachaça O que ficou na memória Vem pro meu lado Hoje vem, vem, vem Além de um copo cheio, eu quero é terminar a noite Saia do Mashi Vem pro meu lado Hoje vem, vem, vem A serra em casa, com champanhe Só nós dois e mais ninguém É, vem, gente Parabagos, vai na mané Você menina ousada, menina garota Tem que usar Espitalet Jeans O melhor jeans do Brasil Espitalet Jeans é do meu amigo Paulinho Você encontra nas melhores lojas de Fortaleza A mulher certa, a mulher abusada Usa Espitalet Jeans Valeu! Faz barulho, o PDD faz barulho Até o meu vagabundo! A gente tem que separar Eu lembro lá pra cá E sempre eu amo a T.E.R. Uma linda fofoqueira Falando na minha vida Gente sem ir à lente Mas eu não vivo sem você E você também se sente Ela me conhece o cachorro Ela me conhece o cachorro Ela me jogou comigo assim Mas eu não vivo sem você E você também se sente Ela me conhece o cachorro Eu adoro, ela perdoo Eu vou pegando todo mundo Se estoura, ela é a cama E eu sou vagabundo Eu sou vagabundo Eu sou vagabundo Chega na frente E já tomo esse mitinho De parça o grande Pulta o 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 Olha aqui a gente Princesana Separedona Eu levo um tapa na cara Aqui a mulher Ela chora Sempre rola uma T.E.R. Uma liga fofoqueira Falando na minha vida Que tem que ir à lente Mas eu não vivo sem você E você não vive assim Ela me conheceu cachorro Você foi achando por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive assim Ela me conheceu cachorro Você foi achando por mim assim Eu abroca E nessa história é a trama Mas eu abroca, ela fechou Eu vou fechar Todo mundo nessa história é a trama Eu sou o vagabundo Olha aqui, a gente vem de ser um cara A gente se afana e volta Eu levo tapa na cara Eu que apoio, ela chora Sempre rola e mandei derri Uma viga fofoqueira Falando da minha vida Gente, senhorada e apaixonada Sua sacardão Se eu não vivo sem você E você não vive assim Ela me conheceu cachorro Você foi achando por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive assim Ela me conheceu cachorro Você foi achando por mim Mas eu abroca, ela fechou Eu vou fechar E essa história é a trama Eu abroca, ela fechou Eu vou fechar Essa história é a trama E eu sou o vagabundo Vai Até meu vagabundo Madeireira Itaipu Pau pra toda obra A verdadeira madeira A madeira que presta só tem na Itaipu É ou não é, Manel? É sim, o resto é cupim, compadre MDF compensado, ferragem Tudo na madeireira Itaipu O Wesley só compra os pau dele lá Olha, fala disso Wesley, tá reformando a F5 A nova, o seu estúdio e só tá comprando tudo na madeireira Itaipu Pau pra toda obra Toma o show do Wesley Safadão, vai! Tá na hora de ver todo mundo cantando com o livro do sucesso Vamos lá! Canta Fortaleza, canta, vai! Fica um pouquinho mais alto, fica um pouquinho mais alto Nesse momento a Igua Nova vem, pela primeira vez, depois de muito tempo em 2016 Ao Carnaval do Porto das Dunas para receber Wesley Safadão, mãe! Em meio a várias pessoas da imprensa que estão aqui As tias que fazem a limpeza também estão aqui, tudo assistindo Esperando Safadão ou não, tia? Não, é só não! Vamos aqui, vamos falar com a tia! Safadão ou não é? É, Safadão! É o melhor ou não é? É, com certeza! Pode recado pro Safadão que ele vai estar vendo você agora, falando! É ordinária! Tá com medo! Vamos te dar esse lindo presente da M-Dog, mostra aí Romário Essa linda blusa maravilhosa Porque o homem feminino e o homem masculino veste M-Dog Vista você também! Música Música O Tiago é perdido da patata, satão E você de boneira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu me pego em zero O Tiago é perdido da patata, satão Na geladeira, pra aprender que ia morrer Vai, safadão, vai, vai, vai Como é que você ainda tem para de me falar comigo Toma um beijo comigo, tem tudo que fez, me impede, meu amor Você ganha, merece o porcento, amor, que eu te dei Que toda a história é um poço sem fundo Destrui os sonhos que eu tinha, só que Essa comporta é, essa vez Amor pra você Agora se está aí de camarote, eu me pego em zero O Tiago é perdido da patata, satão Do lado do Raidá e você aí, onde você tá lá Agora se está aí de camarote, eu me pego em zero O Tiago é perdido da patata, satão Parabéns, eu tô do lado do Raidá aqui Carrabal, PDT, e no macho, imagina, eu tô com o pego em zero O Tiago é perdido da patata, satão O Tiago é perdido da patata, satão Agora vai para a família. Olha aí, dentro do camarim do Wesley. Wesley que saiu para cantar agora, mas recebeu um presente. Olha só, estilo ousada, compadre. Olha só, estilo ousada. Olha só, estilo ousada. Olha só, estilo ousada. Olha só, estilo ousada. Canta aí. E aí, passando o melhor. Já me ensinou, tinha pra dizer, já estou indo embora. Não me ensinou, não me ensinou. Não me ensinou, não me ensinou. Não me ensinou. E aí, passando o melhor. E aí, passando o melhor. Já estou indo embora. Não me ensinou, não me ensinou. Já estou indo embora. Sabado de Brasília, pra beijo. Agora vai ser pra lá. E aí, passando o melhor. Quer, Leoni? Quer, Leoni? Leoni, vem com as frases É isso, Miguel Se a gente é o ceramocático, eu uso o ceramô Ferrovia Já vou me dar o tempo E essa aqui, Fortaleza, e essa aqui, Fortaleza Já na mão em cima, todo mundo que sou o que? Vai, com ação, vai, com ação, vai, com ação E o chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão, o chão Quando ela chega, trabalha, e o jeito que tá ligado Ela é de puta inquieta, destaque na capa da série espoderosa Maravilhosa, onde ela passa uma roda Onde tá sem cor, enjuando ela me que me dá Só vem ver que aquilo é churada A sessão, a vida está com a crente, a família experiente É entre em cena Volta a cena Já que tá todo mundo no clima, bota a mão pra cima e fale assim, ó Tá bom demais, só pra eles, quem tem aí? Lúdia A gente na mão tem que sem Pode chama que eles vêm Outra casa, não se trouxe Na retira de rio Ela importa Vai sair, você passou lá no escritório, vai pegar, rapaz Eu já passei a ordem lá Já passou a ordem, pode passar quando? Passei, eu não sou carnaval, pô Ressuscita aí, avó, eu ressuscita Ressuscita lá, avó, avó, avó Ressuscita lá, avó, avó Ressuscita lá, avó, avó Uh, vou passar a改 execução agora! Perdi-lá SÉ Não pode desaludar mais Na É A gente testa o frio, um dia a dia E o que quer que você vá? Se tem as mãos envelheceram a minha manhã A minha manhã não 감사합니다 A gente testa o barco em casa A gente testa o barco em casa A gente testa o barco em casa O que é isso? Eita brilhante, que se separa, não dá pra se ver Parece um vento, né? A notícia de vida, você Parece um vento Ai, alheias, toca aquela que vai pra pra você procurar Eita brilhante